O ladrão deixou de conversa, a loura caiu um ação, só que o ladrão se faz com as coisas, porque a loura sabia lutar, a loura dizia o revólver, tomou o revólver, o ladrão, sem querer, a loura dizia para o ladrão, o ladrão caiu morto, a loura foi e disse, pelo amor de Deus, eu matei um homem, o que é que eu faço? Eu matei um homem, eu ia passar na hora, ela foi em pé no todo, moço, o que é que eu faço? Eu matei um homem, eu disse, loura tá no pé, ela pá, pá, pá. Você segura o último pedaço da mão, roda o jornal, quente, fazer com a mulher, é legal, mas eu posso fazer com o bato sem peito e sem dó, obrigado, viu, lourinha, é um aplauso de a pâmela, né, isso, seu prato foi você, seu francês, seu sérgio, participação aí do Roberto Rizzo. Ajuda, segura ele aqui, seu sérgio, segura ele aqui, seu sérgio, o senhor segura lá, isso, vai lá aqui, isso, 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 segura ele, vai, seu francês, ajuda, seu sérgio, não, 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 tem, tem, tem que ser ligeiro, seu francês, tem que ser ligeiro, seu sérgio, ajuda ele, seu sérgio, ajuda ele aí, bora, gudinho, larga a cabeça, tem que ser mais ligeiro, isso, arrete o braço, vai, gudinho, isso, levanta a cabeça, cadê a piroca? Granado, não, não, né? Podem operar, seu sérgio. Isso tem que ser homem, é comemorar, que ser mais, a que cê quer? Quero mais. O que é brotinha? É uma pizza que tem nozinha, né? Brocante, né? Bota granola em cima. Chocolate e Nutella. Chocolate e Nutella? É. Segura aí, seu Sérgio, na pontinha com ele lá pra mim, por gentileza. Isso. Segura aí. Vocês parecem até ser pai e filho, meu senhor. É o mais velho que o outro, seu Sérgio. Gente, Gordinho, vai dar boa. Isso. Gordinho, qual é a tua idade? É porque eu parei que não. Hã? Quarenta anos. Nem parece. Parece que tem oitenta. Gordinho, isso. Tu, tu, é só padeiro mesmo, é padeiro? Não, eu não quero dar, 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 arte, tudo, ó. Como é? Arte, cultura e cultura e cultura. Arte, cultura e cultura e cultura. Arte, cultura e cultura. Não se meta não, senhora. Deixa aí. Agora eu deixo ele errar, caralho. Isso. Não, não mexe. Que bonitinho. E tu parece ser artista também. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho de madrugada, não é? De madrugadazinha aqui. De três da manhã. Boa sal, pão, é. Começa a cantar e escrever música, não é? Mas tu escreve música. Escreve música. Intervalo no intervalo. E canta também. Não. Eu faço a leite e encanto. Pra encarar na voz de tu pegar a leite da música. Entendi. Entendi. Pronto. Ti, tu sabe cantar ruim. Qual é a tua música que tu cantou? Não é, seu Sérgio? Fiz agora recentemente desde besteira. Como é? O nome da música que eu fiz agora recentemente é desde besteira. Fala de pragar, filho. O nome da música que eu fiz é desde besteira. Fala direito, filho. É isso aí. Eu estou me estressando já. Calma, seu Sérgio. Se eu estou estressado, você sai com dois mágicos. Deixe de besteira. A letra da música. Como é o nome da música? Deixe de besteira. Deixe de besteira é o nome da música. É o nome da música. Tinha como você cantar pra nós? Tem. Conta aí pra nós. Deixe de besteira. Dá o jornal pro seu Sérgio. Eu quero que a galera bate palma, tá bom? Tá bom. Esta sábado e domingo eu saio pra farinha. Põe seu Sérgio. Põe seu Sérgio. Chego no forró, a novinha quer dançar. Eu pegando a sua mão e dou uma beijadinha. Pergunto para ela onde está a coleguinha. Ela fica me olhando e me começa a perguntar. Você é uma coleguinha? Eu não vivo pra dançar. Pararará. E deixe de besteira. Fica la viandida, varelão, é na boeta. E deixe de besteira. Fica la viandida, varelão, é na boeta. Saparará. 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 Éh Eu também, eu também, para o sapadão aqui Eu também, para o sapadão aqui Eu também, para o sapadão Eu também, para o sapadão Deixe de besteira Mais de 100 mil pessoas te viu agora Deixe de besteira, vem para cá É boleto, é bom, é bom Éh Deixe de besteira Deixe de besteira Ficar no avião e não pode ir lá É nada com ele Deixe de besteira Deixe de besteira Deixe de besteira Gente, segura o seu sede, mais ele Gente, para a gente matar o gordinho para encerrar Eu ganhei o menino do show R$28,00, R$48,00 Se é pouco, se é muito, eu fico agradecido Vou fazer o seguinte, para me matar o gordinho Eu vou fazer um apelo aqui a 5 amigos Com uma nota de R$2,00 Será que nós conseguimos essas 5 pessoas com R$2,00? Eu acho que a gente consegue, né gordinho Só essa música, você tem outra música fora do Deixe de besteira Não, eu tenho O papai ligou para mim e foi tu, e tu meu gosto Que eu sou nesse tipo Não deixa para depois Não corra não, miserável e feliz Gente, só 5 pessoas com R$2,00 Vai ficar só eu e o Deixe de besteira Se eu saio aí Gente, só 5 pessoas com R$2,00 Vem eu acho que essa posição não está muito bem Tá muito bem E as pernas é a grossas Eles estão com o saco em cima da uma manhã do saco E eles estão com o peinado Pronto, né quem fala Mas as coisas estão bem torrentas E eles Pode o celular Tá aqui a patroa. Obrigado. Viu, senhora? Tem mais dois aí, não? Aí, muito obrigado. Olha aqui as coisas funcionando. Quer ver? Já comprei todos. Se metam, não, irmão. Você não dá nada. A senhora botou nada errado. Obrigado, cara. Como o seu Sérgio, né? Hoje são 28. 28 de fevereiro de 2022. Sexta, sábado e domingo Eu saio pra farrear. Seu Sérgio já tá se zangando. E deixe de besteira. E deixe de besteira. Vem cá, novinhão, irmão, a menor, a menor, a menor, a menor, a menor. A Paulinha não queria dançar, não? Mas tô aqui, será? A Palma é a panta. Que é dançar, não? Que mais velha você faz a uma panta. A palma é a panta. A panta quer dançar, não? Que mais velha você faz a panta. A panta é de besteira. A panta é de besteira. Seu Sérgio, gente, na realidade, Seu Sérgio faz parte do show, é humorista, comediante. Vamos aplaudir Seu Sérgio, não é viado, é viado. Fala o teu Instagram pra galera aqui seguir. Seu Sérgio tá estourado na internet. Seu Sérgio oficial. Seu Sérgio oficial. Quando você colocar Seu Sérgio, já aparece. Pera aí, Coginho, pera aí. Aqui, macho. Você sabe, eu vou barcar. É, porque eu já tomei a capacita. Como é, Seu Sérgio? Fala pouco com 100 mil seguidores. Quanto é quanto o senhor bateu em 100 mil? 99 mil. Tá bem perto dele perder 1 mil que ganhou. Segue lá, galera, Seu Sérgio, pra você sorrir e se divertir. O pessoal da live, segue lá, Seu Sérgio. O Seu Sérgio tá bombando na internet, o Tik Tok. Tá rolando muito muita gente, eu e o Seu Sérgio. Segue lá, galera, Seu Sérgio oficial. Ele que eu tenho essa blusa é a blusa do Instagram dele? Tá? A blusa do Instagram dele? É, e a senhora é fofoqueira Já foi olhar, já olhou a camisa Mas para seguir não, vamos seguir então Não faça isso não senhora, pelo amor de Deus Isso, para o aparelho da senhora aqui Ai 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 ai, a mulher rapaz, mora Já vai, já vem? Vai até cunei, que é uma mulher que vem Tá, show, show, vamos conversar Valeu, senhor Valeu, Sérgio E aí, mano? Beleza? Vem, deixa eu matar o rapaz que está encerrado Vem, cara Vou dar um conselho para você E a próxima vez para você Que é isso Você é bruncão, é só essa Se você é servitado A brincar de brinca de brinca Para lá agora Tá certo? E assim que eu encerrar Se você quiser comprar uma cor de artesanal Ou uma tapioca muito bacana Esse único carrinho, esse verde lá É o meu É o meu De graça é o caralho Não com a barriga deste tamanho Isso aí é peixe acumulado Isso aí é peixe acumulado Vamos lá com o meu abogado Com o seu 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 abogado O meu abogado O meu abogado Deixa eu fazer a propaganda Bordinho Isso O pessoal da live aí Me segue lá no Instagram Galera, tamo junto Se você não fez o fixe para mim Dá mesmo um presente o fixe Para botar mesmo Para internet Para pagar a internet Julisiana Julisiana Estamos estourados A tua música também Julisiana Estafadão Qual a outra música que tuquei Fora aquela Deixa de besteira Vai o outro Cheguei na faculdade Para pegar minha mulher E quando eu cheguei lá Ela estava com bambambam Quem é esse bambambam? Quem é esse bambambam? Quem é esse bambambam? Quem é esse bambambam? Meu amor Esse cara tem uma academia Onde vai a turismo Vai Quem é esse bambambam? Quem é esse bambambam eu? Quem é esse bambambu? Quem é esse bambam?